Música Mais de 20 quilos de drogas foram apreendidos em Rio Grande. A Defrec realizou na tarde de ontem a Operação Rainha do Mar. Nessa ação foram apreendidos cerca de 20 quilos de drogas, sendo mais de 11 de cocaína pura e 8 quilos de crack. Além das drogas foram presos dois homens e com eles apreendidas uma pistola calibre 9mm e também um carro e uma moto. Segundo a polícia a droga renderia mais de 1 milhão de reais aos traficantes. E ainda falando em Rio Grande, também na tarde de ontem mais de 10 quilos de maconha foram apreendidos. Seis homens e duas mulheres foram presos. Além da droga foram apreendidos três celulares, uma balança de precisão, cerca de 2.300 reais, um carro, uma arma de pressão e outra de calibre 20. A quadrilha tem ramificações em outros estados e já estava sendo monitorada há três meses pela polícia. Pelotas mudou hoje a forma de estacionar. A zona azul agora faz parte da rotina dos pelotenses. E já no primeiro dia, quem chegou no centro encontrou uma vaga. Parecia até domingo. Nas ruas do centro da cidade o movimento era fraco. Um cenário diferente do que estamos acostumados. Hoje pela manhã, com o início do estacionamento rotativo, o centro da cidade ficou assim. Vagas não faltavam. Quem chegava podia até escolher a vaga. Marcelo foi o primeiro a usar o parquímetro na rua Anchieta, próxima à praça, e estacionou em frente ao trabalho. Deu para escolher o lugar, né? Na verdade, sempre essa hora, sempre que eu chego, 8h30, 9h, geralmente nunca, nunca tem lugar. E hoje é só parar na porta, qualquer lugar que você vai escolher. No entorno da Coronel Pedro Osório, mais vagas. E foi fácil para a Dilson achar um lugar para estacionar. Isso facilita a vida de todos. Porque tu quer vir no banco, tu quer vir numa farmácia, alguma coisa. Eu mesmo cheguei a rodar 25 minutos esse dia para achar um estacionamento para ir no banco. O gerente de negócios da Sertel falou que essa é a ideia do projeto. Assim, quem usava o centro como estacionamento particular durante todo o dia, agora só pode ficar no máximo por duas horas. Tornar a área liberada para que as pessoas venham estacionar. O que ocorre? As pessoas que vinham cedo para trabalhar e paravam seus veículos, nesse momento não vão arrumar outra forma de chegar até o seu trabalho. A vice-prefeita Paula Mascarenhas também destacou a democratização do espaço público na nova forma de estacionar. Agora esse espaço vai ser mais compartilhado. O início é assim mesmo, as pessoas não conhecem bem o sistema, se assustam um pouco. Mas eu tenho certeza que em poucos dias o centro já vai estar sendo ocupado. E com essa mobilidade, com esse compartilhamento do espaço público. E agora inicia a fase de adaptação dos pelotenses. Pelas ruas, as monitoras da Sertel e os guardadores de carro estão auxiliando os motoristas, que aprovaram a zona azul. Foi mais fácil conseguir vaga hoje para estacionar? Foi hoje, foi bem mais fácil, né? Geralmente não tem vaga, geralmente quando vem aqui tem que botar no estacionamento. Chegava aqui e ficava rodopiando a cidade até achar estacionamento. E hoje foi bem fácil. Inclusive meu marido disse, ué, o centro está vazio. Não, hoje começou o estacionamento rotativo. No frio do inverno gaúcho, muitas vezes os cobertores não são suficientes. É só botar o pé em casa para já ir fazer um fogo na lareira ou no fogão a lenha. E também ligar a estufa ou lençol elétrico. Mas o aumento do uso desses equipamentos reflete na conta de luz. Nesse ano, nos dois primeiros meses de inverno, a demanda de energia aumentou 4,5% em relação ao mesmo período no ano passado. O ar-condicionado, aquecedores e chuveiros elétricos são os principais responsáveis pelo gasto excessivo. Sim, aumentou. E em quanto? Olha, 10 reais, 20. Chuveiro é o ar, a estufa, né, para aquecer a casa. 11 ar-condicionado, minha filha usou bastante o ar dela. Eu como não tenho ar, usei bastante a minha estufa, né. E deu uma boa suba. Meus inquilinos também usaram as estufas, também deram uma boa suba na conta deles também, né. Sem sombra de dúvida, com o incremento dos equipamentos, de novos equipamentos, de aquecimento, bem como pela utilização excessiva dos que já possuem, a gente tem sim um registro de aumento de consumo. Mas não só do consumo, mas também da demanda, que é aquela potência máxima utilizada no nosso sistema em um determinado momento. E por consequência, se você usa o equipamento, você tem um consumo maior. Mas além de pesar no bolso do consumidor, o uso excessivo desses equipamentos também costuma sobrecarregar a rede elétrica da cidade. Por isso, a CE pretende aumentar em 15% a capacidade da subestação Pelotas 1 até janeiro de 2014. A carga disponibilizada ainda é suficiente para atender toda a demanda. Nós registramos agora no inverno em torno de 98% de demanda da nossa carga disponibilizada, né. E que não vai chegar a ter sobrecarga em função desse investimento que nós estamos fazendo na Pelotas 1. E até 2015, a companhia pretende entregar uma nova subestação. O projeto da Pelotas 5 deve aumentar 30% na produção de energia. Com os dois investimentos, a região deve receber um aumento de 45% de carga. Nós temos também a implementação de uma nova subestação, que é a subestação Pelotas 5, na região das três vendas, que representará um incremento total de 45% da energia disponibilizada para a nossa região. Quer dizer, a gente vai no ano de 2014, aumenta 15%. E ao final de 2014, início de 2015, incrementamos mais 30% da energia disponibilizada para a nossa região. E o Nativa 12 Horas de hoje fica por aqui. Nós nos encontramos novamente amanhã, a partir do meio-dia. E agora vem o Nativa Esportes. Para você, uma ótima tarde e até amanhã. E agora vem o Nativa Esportes.